E nesse bloco, Jorge Magalhães, São Jorge Magalhães, eu tô aqui com... Então tá cheio de anotação aqui? Pô, dá aqui mais próximo aqui, ó. Justiça Eleitoral. Dá um monte de rabisqueio que eu fiz um monte de rabisqueio também, não. É porque eu não tenho algumas coisas que eu tenho que falar, só já, vai. O Vangove publicou, colocou um vídeo aí na internet e hoje de manhã eu cheguei e pedi o Edilson que fizesse uma consulta na Justiça Eleitoral sobre a filiação ou não do Vangove. E, segundo a Justiça Eleitoral, continua ainda sem partido político. Liguei pro Vangove e ele me disse algumas coisas, mas que eu vou deixar pra comentar junto com você depois que a gente vê o vídeo que ele postou na internet. Põe na tela pra mim. Eu gostaria de me dirigir aos amigos da imprensa de Caratinga, à população de Caratinga, prestar esclarecimento sobre a questão da minha pré-candidatura a prefeito do município de Caratinga pelo PSOL. Realmente, até hoje, já passou a data de filiação das pessoas que serão candidatas nas próximas eleições, seja prefeito, seja vereador, e o meu nome não aparece como filiado em nenhum partido. Acontece que, como já levei à imprensa de Caratinga, nós levamos os nomes à direção estadual, a direção estadual levou os nomes dos filiados novos de Caratinga no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, e esses nomes foram enviados ao TRE. O que aconteceu é que houve um erro na programação do TRE. Ou seja, o meu nome está como... Aconteceu um erro quando foi feito o envio desses nomes. Vários nomes que nós enviamos e o meu deu como um erro. Mas eu já estou recorrendo junto à Justiça Eleitoral, o recurso já está junto à Justiça Eleitoral, é só resolver essa questão. Então, não existe essa questão de que eu estou fora da candidatura à prefeita de Caratinga por essa questão de não filiação. O meu nome será incluído no TRE, não se preocupe, e a gente vai continuar nossa campanha como pré-candidato. O que aconteceu foi apenas isso, um erro de processamento da Justiça Eleitoral. Mas que a gente já recorreu e já está sendo enviado à Justiça Eleitoral, e até o mês de junho a gente estará com o nosso nome lá. Outra questão que a gente está levantando também é a questão do PSOL de Caratinga. O PSOL de Caratinga, na eleição passada, ele fez coligação com o PSDB, com o PDT, com vários partidos que são fora da coligação do PSOL, que seria o PCdoB e o PSTU. Então, dessa vez, algumas pessoas aí, como diz, de má índola política, fizeram uma comissão provisória do PSOL, ano passado, e acham que vão fazer a mesma lambança que fizeram. Mas a gente já alertou a direção estadual, a direção nacional do PSOL. Essa comissão provisória vai ser destituída em breve. E esses que fizeram aquela lambança na eleição passada, que acham que vão fazer a mesma coisa agora, vão tomar o PSOL e vão usar esse para benefício próprio, o benefício de alguns grupinhos de amigos aqui de Caratinga, podem tirar seus cavalinhos da chuva, porque, dessa vez, não vai dar certo, não. Vocês podem ter certeza disso. Nós vamos para o embate político com essas pessoas que acham que pode pegar partido político e fazer dele benefício para ele, não benefício para a sociedade, mas benefício para ele e para os seus grupinhos de amigos. E nós vamos à luta, vamos à direção estadual, já está nos apoiando, a nossa pré-candidatura, nós temos apoio da direção estadual do PSOL e continuamos como pré-candidatos a prefeito pelo PSOL. E, como já disse, a nossa questão, o nome de não estar na relação de filiados do PSOL, logo estará, foi acontecer um erro da Justiça Eleitoral, e a gente está esclarecendo isso para a sociedade de Caratinga e para os amigos da imprensa, para que possam divulgar e, toda vez que citar a gente como pré-candidato, citar os pré-candidatos ao município de Caratinga, a gente está incluído como pré-candidato. E, se quiser mais alguma informação, pode procurar a gente também, que a gente vai continuar. A gente está preparando um plano de governo, você está vendo que a gente vem trabalhando a vida toda, desde quando eu estou em Caratinga, eu estou morando em Caratinga há 19 anos, a gente vem fazendo esse trabalho permanente. Não é aquele político que aparece 3, 4 meses antes da eleição, não. A gente faz um trabalho permanente em benefício da sociedade, em benefício próprio ou de grupinho de amigos dessa panelinha do poder que está em Caratinga há muitos anos. Então, muito obrigado e a gente agradece por estar prestando, podendo prestar esclarecimento aos amigos da imprensa de Caratinga e à sociedade. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Segundo o meu amigo Van Gogh, aliás, o Van Gogh, eu costumo elogiar o Van Gogh aqui, porque o Van Gogh é daqueles caras que ficam na linha de frente de Caratinga tentando combater as coisas erradas da cidade. Assim como o Carraro, assim como o Bichidinho, assim como um monte de pessoas em Caratinga, José Carlos Amazeno, vivem aí brigando praticamente com os chamados donos da política de Caratinga. Porque aqui em Caratinga, Sr. Jorge Magalhães, desde os seus tempos de PSD antigo, aqueles PSDs do UDN, aqueles que tem lá de 1940, da sua época, até que tem esse negócio de cacique que manda, o deputado aqui fala, o empresariado aqui diz quem pode ser, quem não pode. Se o cara é doutor, pode. Se não é doutor, não pode. Mas se não for doutor e tiver apoio do deputado, tal pode também. Se for do grupo político que está dominando a política, também pode. Então, depende muito de quem está mandando. O sujeito, quando ele é pequeno, ele só pode ser se ele aceitar a fazer o jogo do grupo. Não é assim, dentro da sua época? Normalmente o pequeno é quando ele é convidado, na maioria das vezes é para ser usado, né, Carlos? Então, existe algumas pessoas, igual o Van Gogh, igual o Carraro, que não aceita cabresto, não aceita arreio, porque nós pulamos igual cavalo velho, que é cavalo que é bravo e não aceitamos por arreio. Então, a gente toma muita porrada por causa disso. E o Van Gogh tem tomado muita porrada, porque ele, as pessoas falam que ele não é candidato. E ele, nesse vídeo que ele colocou, ele já explicou que teve um problema no protocolo, que já recorreu, né, e que provavelmente, em breve, deve sair a filiação dele ao PSOL. Também disse que, né, para mim no telefone, falou mais ou menos nessa gravação, que o pessoal do PSOL, da regional, né, do Estado, promete destituir aqui a comissão provisória aqui do partido em Caratim, que, segundo ele, são pessoas, tipo, na política, que não eleva o nome do partido em lugar nenhum. Eu, sinceramente, Van Gogh, cuidado, meu filho, porque, em política, é assim, os caras lá de cima, né, aqui, lá, como em qualquer lugar, eles fazem qualquer acordo para te derrubar. Se você não servir ao interesse de certo grupinho, você cai fora, porque eles não deixam de ser candidato, tá certo? É muito, acontece muito isso no Brasil inteiro, não é Caratim, não, no Brasil inteiro. Você só vai ser candidato se você tiver a bênção de algum tubarão. Senão, você vai ter que lutar muito, então vamos lutar, eu vou lutar lá no meu partido, eu ainda não sei, porque a convenção só é em final de julho, vou continuar fazendo a minha pré-candidatura, você continua fazendo a sua, porque vamos ver o que vai dar isso no final. Porque a gente sabe o que vai acontecer, São Jorge Magalhães, ontem mesmo eu encontrei com um cidadão aí, o cidadão falou comigo, Caralho, eu estou querendo te apoiar, o que você pode me dar? Eu sou pré-candidato a vereador. O que você está querendo? Qual? Conselho? Dica? Eu estou. Não, eu quero o carro de som, eu quero as meninas, o negócio para fazer campanha, eu quero papel. Então, meu filho, aqui você bateu na porta errada, eu falei, você bateu na porta errada, porque eu, se eu tiver que fazer uma campanha, eu vou fazer uma campanha com proposta, para fazer caratinga, porque se for do jeito que vocês estão querendo, está começando errado a política, a população já não quer mais saber desses conchavos, não. Porque as pessoas sabem, Zorginho, quando você começa a comprar voto, quando você começa a pagar muita gente, no final, a gente sabe de onde vai sair o dinheiro depois. Sai do bolso dele de mentirinha, e depois a gente sabe de onde vai sair. É da licitação tal, da licitação A, B, C, D, é da obra tal, é da peça tal, é assim que funciona, é do aluguel, é do carro, infelizmente, a gente sabe como é que funciona isso. Então, se é para mudar, o povo de caratinga tem que ficar atento, porque senão, ajuda a fazer negócio, e depois fica reclamando que não tem remédio. Então, eu disse para os cidadãos, meu amigo, seja feliz, faça a sua campanha agora, que está começando errado. Se você quiser fazer uma campanha honesta, transparente, comece fazendo debate com a sociedade, comece conversando com as pessoas, com o sindicato, com as igrejas, e com os políticos, mas falando em um nível que as pessoas têm que entender, que nós precisamos fazer uma caratinga, diferente. Chega de deputado chegar aqui, ou não, o candidato é o fulano. Chega do grupo, ah, esse grupo, ah, juntou meia dúzia de empresário, que tem dinheiro, não, não, o nosso candidato tem que ser o fulano, porque o fulano não serve. Não serve por quê? Porque não atende os anseios da comunidade, ou porque não atende os anseios desse grupo? Não serve porque o deputado, não serve porque o deputado não vai mandar, ou não vai indicar quem vai ser secretário, B, C e D? É por isso. E olha a coisa, se você, se você presta atenção nesses partidos que estão procurando fazer coligação, sabe? Porque se estiver fazendo coligação e debatendo um bom projeto para a cidade, aí vale a pena pensar em votar nele. Agora, se estiver fazendo acordo para eleger o vereador tal, que arrumou lá 10, 20 candidatos para interar os votos deles, que você já cansou de falar isso aqui, e tem demais aqui em Garatinga, tem um aí que, gente, tem que acabar com esse bom de partido, senão não vai ter democracia que aguente, não vai ter nem salão que aguente, não vai ter petrolão que aguente. Porque os caras têm no partido para fazer negócio, irmão. É, eu vou para o partido, vamos para a ligação, eu levo tantos candidatos, como se ele levasse os candidatos, o povo tem que votar. Aí o cara faz negócio, a secretaria tal é minha, a diretoria é minha, você vai me dar tanto para a campanha? É assim. Será que a Garatinga vai aguentar isso mais quatro anos? Com a situação que nós estamos vivendo no país? E, ó, Van Gogh, espero, torço muito para você, tá? Torço muito para você que consiga viabilizar a sua candidatura, para você chegar aqui em Garatinga, fazer uma campanha de alto nível, com propostas, e acima de tudo, com honestidade, com transparência. Não é, senhor Van Gogh? É, o Van Gogh é uma das pessoas, né, Carraro? Embora não seja só, Garatinga é recheado de pessoas sérias, assim como o Van Gogh, mas a gente sabe, onde existe muita gente reunida, muitas pessoas, sempre tem uns conspirando contra os outros. Exato. Espero que o tribunal eleitoral tenha errado, é muito difícil, Van Gogh, o tribunal ter errado. Espero para você recuperar a sua inscrição, para você poder pleitear a candidatura que você pretende, certo? E vai enriquecer muito o processo político em Garatinga, pode ter certeza disso. Agora, acho mais fácil que você tenha sido traído nessa história toda, de que o tribunal tenha errado. Mas, como você disse aí, você já tem praticamente a certeza de que houve um erro lá, né, que o senhor advogado já está cuidando disso. Como disse o Carraro, vamos viver essa expectativa e esperar que você obtenha esse resultado favorável a você, porque você é importante para a política de Garatinga. É, e ó, ganhando ou perdendo, Van Gogh, você vai contribuir para o processo. Eu acho o seguinte, que esse negócio, mas não vai ganhar. Mas se tiver uma ideia boa, que possa ser aproveitada por quem ganhou. Não é, Sra. Jorge Magalhães? E se você tiver uma proposta, que realmente possa, juntada com a outra, possa fazer uma interligação e virar um bom projeto para a cidade. Então, tudo isso ajuda a cidade. Um bom debate também ajuda na eleição. Não é só quem vai ganhar ou quem não vai achar de ganhar, não. Aliás, quem precisa de ganhar não é os candidatos, vai precisar ganhar o povo. Daqui a pouco a gente volta.